Se Deus é tremendo, esse Deus é demais. 3 de julho, estamos na nossa terceira lição do nosso curso Fé, Resistir ao Diabo. E essa lição é uma bênção. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, procure uma de nossas igrejas e adquira o seu. Você não pode perder esses cursos, você não pode perder essas lições que só fazem você crescer aí no mundo espiritual. Vamos lá? O inimigo sofreu o seu maior golpe na morte de Jesus. Satanás agia oprimindo e destruindo tudo e todos, mas o Senhor destronou e ele foi escorraçado da sua autoridade. Por isso, nenhum filho de Deus deve submeter-se à vontade do diabo. Então você tem que se submeter à vontade de Deus. Não dá para se submeter à vontade do diabo. Você é filho de Deus, você é vencedor. Vamos seguindo. A vitória de Cristo sobre Satanás e seus demônios foi completa e em nosso favor. O diabo está acreditado em nossa conta. É como se nós mesmos tivéssemos feito a obra. Agora o perseguidor é perseguido. O diabo já foi julgado. João 16, 11 declara sobre isso. Vamos ver o que diz João 16, 11. Vamos lá? E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Já era para ele João 12, 31. Em algumas lições anteriores, nós vimos também esse João 12, 31, que fala que o diabo, o que aconteceu com ele, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então a vitória está no nome de Jesus. A nossa vitória está no nome do Pai, aquele que criou todas as coisas. Vamos lá, quem se converte e desse modo nasce na família de Deus, não deve ceder a nenhuma das tentações malignas. O diabo não nos pode possuir, entrar em nossa vida, nem tocar naquilo que nos pertence. Ele só consegue agir quando permitimos, saindo da palavra do Senhor. Quando é que nós permitimos para o diabo entrar? É quando nós saímos da palavra de Deus. É quando nós deixamos a palavra de Deus. Então o que é que acontece? Então fiquemos atentos e sigamos os ensinamentos de Cristo. Siga os ensinamentos de Cristo. Então tome posse da sua vitória. Beleza? Vai ficar aí a pérola diária para você. Aquele que feria os povos com furor, com praga incensante, ou que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Isaías 14, 6. Fica a pérola diária para você. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Jesus destronou Satanás que foi expulso da sua autoridade. Isso é falso ou é verdadeiro? O diabo ainda não foi julgado. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Falso ou verdadeiro? O diabo não pode possuir e entrar na vida dos convertidos em Jesus. Falso ou verdadeiro? Responda de forma oral ou coloque no papel e responda, tá bom? Aguardem a nossa quarta lição do nosso curso de fé. Que Deus abençoe. Tenha um dia de muita paz. Deixa eu fazer uma oração por você. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, eu abençoo a todos estes irmãos. Hoje nós estamos na nossa terceira lição do nosso curso de fé resistir ao diabo. E eu peço a tua bênção toda especial na vida destas pessoas que estão acompanhando o curso de fé. Pai, eu as declaro curado, livres, libertos em nome de Jesus. E que todos sejam abençoados. Deus abençoe. Um grande abraço. E até lá em nome de Jesus.